Milena Raimer começou cantando músicas de artistas que admirava, mas depois passou a compor também. E ainda este mês ela lança aqui em Campina Grande seu primeiro trabalho, o CD Um Outro Alguém. Ela é a nossa convidada de hoje no quadro Vitrola. Lá fora faz frio e eu tô tão só E você nem viu que eu já tô com dó Do meu coração riu, quem não sabe onde vai desligar A porta abriu, mas não é você Um carro partiu Será que há de ser? Aonde escondeu sua vontade de me ver? Meus passos seguem lentos Rumo ao meu desalento A tua imagem viva Ainda anseia o meu penar Minha ferida aberta Não dá nem mais sinal de dor Você na hora certa Uma vez eu faço na miragem um predador Lá fora faz frio e eu tô tão só E você nem viu que eu já tô com dó No meu coração riu, que não sabe onde vai desaguar A porta abriu, mas não é você Um carro partiu Será que há de ser? Aonde escondeu sua vontade de me ver? Aonde escondeu sua vontade de me ver? Você na hora certa Uma vez eu faço na miragem um predador Aonde escondeu sua vontade? Amém, amém, amém